E aí galera, a gente tá testando o joguinho que tá... Caramba, olha o tamanho do meu pulo! Ele tá free na Epic. Free na Epic? Que da hora! Eu não faço ideia o que tem que fazer aqui, eu só sei que dá pra agarrar os amiguinhos. Olha isso, véi. Dá pra dirigir com uma mão só, sem olhar pra frente. Dá pra fazer umas doendeiras aqui. Olha, a Cochita jogou um banheiro lá embaixo, véi. Se tinha um operário lá dentro, o Cochita acabou de matar o cara. Enquanto o cara tava fazendo as necessidades. Isso não é coisa de Deus, Cochita. Cochita foi jogar o cocô fora. Cochita ficou todo cagado. Que é isso, Cochita? Isso é feio? Esse cara me deixa muito fácil, véi. Que é isso, Cochita? Que é isso? Eu tô dançando... É isso, véi. Eu tô dançando o break. Eu tô dançando o break do carro. Eu tô dançando o break do carro. Peraí, deixa eu fazer de novo. Olha o meu carro verde. É isso. Não! Que linda caíram! Cochita! Sua assassina! Eita! Morreu! Nossa! Morreu! O carro verde caiu. Cadê o canhão? Olha o canhão ali. Vamos ver o que o canhão faz. O canhão se... O canhão se... O canhão se... O canhão não tem que montar em cima e o outro atira. O outro atira lá atrás com um X, parece. Calma aí. Calma aí, só entrar. Ué! O canhão do Mario. Pronto, eu tô aqui dentro. Tinha tentamento. Uau! Vai lá, pá, da sua vez. Só vez, que eu não peguei a visão do coxa. Ah, eu caí da água. Aí, aí. Aí! Tá longe! Que da hora, véi! Rapaz! Que da hora, bateu os amiguinhos. Deu respawn. Gente, vocês deu respawn aonde? Aqui, lá no mesmo lugar. Peraí, deixa eu pegar o carro... Ah, eu acho que correndo chega mais rápido do que os carros aí. Ah, coxa. Ai! É, que isso? Isso aqui se joga. Olha, caiu igual uma batata. Olha isso. O maçã não rebotou o bueiro, cara. É, se você passa em cima do bueiro, você pula. Isso. O que é que vai tirar o pé? Opa, tem um carrinho aí. Me explica uma coisa, Marcelo. Como é que funciona esse jogo aqui? Quais são os objetivos? O que a gente tem que fazer? Então, tem alguns lugares, alguns pontos da cidade... Ou, coxita, larga o banheiro. Tem alguns pontos da cidade que tem entregas pra gente fazer. Então, a gente tem que pegar essas entregas e levar para os pontos indicados. São missõezinhas. Ah, legal. São tipo carteiros. Olha o olho do mapa, velho. Como é que a coxa é covarde? Grudou o banheiro aqui, ó. Grudou no banheiro. Ai, bateu na cabeça do banheiro. Bem feito pra você, coxita. Então, vem cá. É isso, velho. Ele corre engraçado, né? Olha isso. Olha a bundinha dele, olha. Que isso, velho. Ele anda... Rebolando. O que tá dirigindo? Eu não tô vendo. Ai. Aí, eu bati a cabeça do bonequinho. Vai, dirige. Eita, coxa. Ei, coxa barbeira, vai. Calma aí. Pera aí. Muito obrigado por você ter virado o caminhão. Tá muito difícil. Tá, mas tem entrega pra gente levar ou... Tem que pegar nessas caixinhas vermelhas aí, ó. Olha isso, velho. Como é que eles dirigem? Olha isso. Caramba. Eles nem olham. Eu vou subir isso aqui, essa ladeira aqui, hein. Calma aí, tem aqui, ó. Entrega aqui, ó. Vai subir. Você vai jogar nós lá embaixo, panda. É barbeira. Não, é que tá derrapando um pouco. É a serra. Fábrica lá em mar. Olha isso aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha. Um toco. Nossa. O que é isso? Entregue na fábrica. É a gente ou o coxita que pegou? Acho que é a coxa que pegou. Aqui, ó. Tem um balão. Tem um helicóptero aqui embaixo. Pera aí, panda. Tem um balão aqui, ó. Cadê? Eu quero. Aqui, ó. Vem, cadê você? Vem, vem, vem. Ai! Olha isso, velho. Morri, hein. Fica igual a batatinha. Viu um toco aqui com tudo. Me esmagou. Vamos pegar o balão. Vamos. Aqui, ó. Virou pastel. Virei pastel. Virei pasta. Meu Deus do céu. Pera aí. Por que tá tudo errado? Ai! E esse negócio é perigoso que ele vai explodir? Olha só que vista, hein, panda. Deixa eu afastar um pouquinho aqui o meu analógico. Meu Deus do céu. Tá difícil. Coxita, a gente tá no balão. Vamos naquela outra ilha? Vamos. Olha, eu tô com o helicóptero aqui. Olha, lá embaixo tem um barquinho. Caramba, eu tô vendo um coxa ali. Olha o helicóptero. Acabou! Coxa! Desce aí, desce aí da ilha. Desce da ilha, hein. Coxa, pula do avião, Coxa. Eu achei vocês. Vem aqui perto, Coxa. Você não vem aqui não, hein. Você vai tentar estourar nosso balão, panda. Não, panda. Sai daí, panda. O panda. Ele vai estourar o balão, panda. Ele tá subindo. Ele tá indo pro céu. Coxa, você vai morrer, Coxa. O coxa caiu. O coxa caiu. Caiu? Não, tô aqui. Não, mãe. O que que soltou? Ah! 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 Ele tá morrendo, velho. Olha, ele caiu na ilha. Olha o corpinho dele lá embaixo, ó. Ah, meu olho contra. Ah, eu vou pular lá embaixo também, ó. Não, panda. Não, panda. Não, panda. Sai, sai. Deixa eu pular. Não. Você vai dar respawn. Você vai dar respawn. Não, não, não. Ele não morre, não. Ah, então pula também. Deixa eu pular também, então. E aí. Ah, ele não morreu. Eu vi o coxa caindo. Seu coxa não morreu, uai. Tem umas casinhas aqui. Nossa! Foi só a batata. Tem uma rampa ali pra pular. Olha aqui o negócio de contra aqui, ó. É pra gente fazer entrega. Não. Não. Consegui. Consegui, velho. Eu sou o coide. Eu sou o coide. Olha, olha que me jogou no deserto agora. Olha, tem um tornado aqui, ó. Tornado, vai. Não, panda. Ah, eu caí junto. Tornado. Ah, ainda bem que dá esse respawn aqui mesmo, né? Ih, o caranguejo aqui. Cadê? Pega o caranguejo. Sai morrendo o caranguejo, coxito. Olha o tornado, panda. Pera aí, coxa. Olha o tornado, panda. Cadê o coxito? Aqui, ó. Eu quero fazer alguma entrega. Olha o tornado lá. Eu tô voando, panda. Eu tô voando no tornado, panda. Uai, que da hora. Pera, pera por mim. Não. Uhul. Olha, tem uma câmera elástica aqui. Oh, eu morri. Nossa, eu bati a cabeça. Não, não morri não. Você desbloqueou o item cosméticos. Ai, que fofo. Nossa, vai passar esmola. Olha, tem uma câmera elástica aqui, ó. Tem uma tilapa aqui, ó. Uou, olha a altura que eu pulei. É a tilapa. Não. A tilapa? É a tilapa. É caranguejo, né? Coixa, vem cá, coixa. Você pegou, coixa? A cena é fogueira. Não, peraí, coixa. Peraí. Peraí. Semana santa. Peraí, coixa. Caramba. A cena é fogueira. Não, eu não. É o peixe. Não. Foi eu. O cara derrubou o peixe. É meu. Eu matei um amiguinho pra pegar o peixe. Eu vou coelho contra aí. Cadê o helipóter? Pra dar trateiro. Ó a tilapa vermelha. A carpa. Roubou meu peixe. É meu, coixa. Tem que entregar isso aí. Tem que entregar isso aqui da piqueira. Pode ter o aeroporto. O que é isso? Eita, o sonato. Foi o peixe. O peixe colocou. Coixa. Você vai ver na gameplay, coixa, o que aconteceu. Vê com o tornado. Os barcos também precisam. Olha, achei um peixe. Entrega nas docas. É, um avião aqui. Um avião. Entrega nas docas? Qualquer uma? Ou é o que fica... Ah, eu tô vendo. Tem um avião aqui. Eu achei uma doc aqui. Tem um negócio de skate aqui, mas não tem skate. Ah, a gente deve achar algum skate por aqui perto. Peraí que eu achar. Ah, socorro. E agora? Ai, pega. Socorro. E agora como é que eu pauso isso aqui? Vai voar e agora? Vai voando, vai voando aí. Vai lá, vai a luta de novo. Com o helicóptero. Olha o estádio ali. Eita, depois vai capotar o avião. Socorro. Não foi. Sou tão feliz que minha encomenda chegou. E aí, meu hoje. Ué, entregou ou não entregou? Entregou, não. Entregou? Ah, é porque tem mais outra pra entregar, né? Hum, então vai duas. É o GTA Playmobil. Olha essa corridinha, velho. Olha a bundinha dele correndo. Olha isso, cara. As perninhas. Vai dar ruim. Vai dar ruim o avião. Não. Vira não. Olha o vento. Olha o vento. Não, vai virar um avião. Socorro. Cara, como é que eu vou pousar esse avião, cara? Não. Não. Eita, poxa. Socorro. Olha o Cochi, está lá no horizonte, lá. Eu não consegui voltar para isso. Não, Panda. Olha o Panda. O que é isso, Panda? Socorro, Panda. Olha o balão aí, Panda. Não, Panda. Não. Tá, eu fiz uma. Apareceu outra aí pra você? Entregue das docas. Dois minutos e pouco. Ah, lá longe está o troféu. 300 metros. Está o troféu. Deixa eu ver se dá tempo. Eu estou vendo só as carinhas de vocês. Eu vou tentar dirigir um carrinho aqui também. Isso, pega um carrinho. É onde tem um troféuzinho. Está vendo onde está o troféuzinho lá no... ... para frente? Uhum. Acho que é lá que é para entregar. A entrega. É muito estranho. Vai dirigir assim. Aqui, olha. Nossa, Sogoyd. Atropeleu o coxa. Olha, está atropelando ainda. Aí, entreguei. O que é isso? Não, está vindo aqui. Não, está vindo aqui. Não, não vai. Ai. Não está nada aí, não. Não. Eu vou sair versado na água, não. Caramba, vai. Ai, eu não tenho a entrega. Alguém precisa vir aqui entregar. Pegar. Que pegou a missão para coisar. Eu não sei. Eu não sei quem foi. Eu vou livre o jogo do Tornado aqui. Bem feito para você, coisinha. Tem um tubarão na água. Cadê? Eu quero ver o tubarão. Tu, 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 tubarão. Tu, tubarão. Ele está do lado da lancha aqui, olha. Onde eu estou? Então, esse aqui é um joguinho indie? Aham. Está free, né? Está free na Epic, aham. É que alguém precisa dar a entrega para o cara. Cadê a caixa? Está aí? Aqui é 16 metros. Eita, panda. Olha o tubarão, panda. Morreu? A coixa vai morrer. Não. Você quer me atropelar, né? A coixa não vai conseguir. Você não vai conseguir. Obrigado. Vai ver depois eu vou usar o ele. Cadê a entrega? O carrinho. Olha, o cara me bateu. Não me toque. Toque sim. Olha, o cara está me batendo. Coixa. Coixa, bate nesse cara aqui. Olha o coixa, bate nele. Ai, ele bateu. Olha isso. Entrega cancelada? Por quê? Ai, acabou o tempo. Ah, perdemos o time. Deixa eu tentar dirigir esse helicóptero aqui. Ih, lá vem um tornado, cara. 3T. Um torrado? Um torrado. O homem jogou longe. Lá vem um torrado. Olha, tem um negócio aqui, eu vou entregar. Ih, tá bom. Cuidado com o tornado. Cuidado com o tornado. Caramba. Olha isso, velho. Entrega morro acima. Isso aqui é muito impreciso para dirigir, velho. Meu Deus. É, impreciso demais. Que? Olha isso, velho. O carinha vai todo torto. Eu não sei porquê, mas esse jogo aqui me fez lembrar um pouco do Mineirinho. Aham. Também, agora. Eu vou morrer, eu vou morrer. Não. Olha, eu tô dirigindo uma esteira. Ah, eu tava com esse veículo aí. Uma esteira? Eita. Eu ajudei a colocar essa caixinha que eu tô com dificuldade. Pronto. Vai cair. Sim. Solta a coxa. Solta a coxa. Corota. Corota. Epa. Opa, não é o que você fez. Eu cheguei. Vamos lá. Vamos tudo no meu. As caixas. A caixa. Pega a carraxa. Pega a carraxa. Não, eu pego a caixa. Pega a carraxa. Não. Eita, nós. O que foi que ele joga no barro? Eu já jogou o carro junto, hein. Não, ela queria me jogar no barro. É só nem X para virar o veículo. Ah, o X ele vira o veículo. Eu já jogou o veículo. Tá bom gente, acho que eu vou encerrar a gameplay por aqui, quem quiser... Eita! Olha a massa treiteira! Então é isso gente, eu vou encerrando a gameplay por aqui, quem quiser instalar o joguinho ele vai estar free somente essa semana. Tchau! Tchau! E aí